Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar das BIOS, das BIOS para os nossos emuladores. Temos aí três principais sistemas que é o RetroPie, Recalbox e o LACA. O RetroPie e o RetroOrangePie são iguais. O RetroOrangePie adaptou o RetroPie para os OrangePie. O que a gente precisa prestar atenção para estar instalando as BIOS? Vamos escolher aqui, por exemplo, o 3DL. O 3DL a gente não consegue rodar em lugar nenhum, mas vamos usar aqui. Aqui no Wiki, no GitHub do RetroPie, você vai ter todos os emuladores aqui e ele vai especificar se precisa ou não da BIOS. E vai estar aqui o nome da BIOS. Prestem atenção. Tá lá. PanaFZ10.bin em letra minúscula. Isso é importante. Você tem que ir lá na pasta da BIOS do seu RetroPie. E você vai ter que colocar a BIOS aqui dentro. PanaFZ10. Então, existem alguns emuladores que pedem aqui, por exemplo, do Playstation 1. Vamos checar aqui. Se você usa, se você decide testar outro emulador, que vem instalado o ReArmed, o IR ReArmed, o PCSX ReArmed e o Beetle PSX. Pode ver que cada um usa, esses dois usam a mesma, e aqui o Beetle usa essas daqui. Então, é interessante você instalar tudo. De repente aqui, com o jogo não está rodando legal, você testa com outro emulador lá dentro. O NeoGel, ele necessita, é o único que necessita que você coloque a BIOS junto dos ROMs. Eu coloco lá na pasta da BIOS, sempre compactado, e jogo também dentro dos ROMs. Vamos no Recall Box. O Recall Box, você tem que prestar também atenção. Letras maiúsculas. Já nesse outro emulador do Sega CD, as letras são minúsculas. Minúsculo, Playstation, maiúsculo. No LACA também, é a mesma coisa. Linux, é case sensitive. Então, se não tiver em maiúscula, e tem que ser em maiúscula, não vai. Minúscula, 3DO, FATAR em maiúscula. Usa aqui a minha pasta de BIOS. Eu já dei uma checada, já coloquei as letras maiúsculas, minúsculas. Essa aqui é pro RetroPie. Então, eu vou estar colocando aí na descrição o link do download das minhas BIOS. E um outro link com um pacote de BIOS de todos os consoles. E antes de você se aventurar, checa aqui nas documentações, né? Tanto do LACA, quanto do Recall Box, quanto do RetroPie, se precisa colocar em letra maiúscula ou minúscula, tá? Às vezes, a gente fica quebrando a cabeça por um erro bobo. Você vai redigitar, leia de novo, confere se tá certo. Pra não esquentar a cabeça aí sem motivos. Beleza? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu tento ajudar aí o mais rápido possível. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.